Que amor! Lulu deixa esse vídeo registrado para quando José Vicente crescer, ouvir tudo que a irmã Lulu sentiu quando ele nasceu. É lindo demais! Eu gosto de ficar com o José Vicente. O José Vicente que tá ali! Ele tá ali dormindo, meu Deus do céu! Que lindo! E quando você viu o rostinho dele a primeira vez? Isso, eu fiquei muito feliz. E eu acho que uma das coisas que eu não fiquei mais feliz ainda é ter apoiado ele em algumas coisas. Quando ele ficar com medo de alguma coisa, eu pego banho no colo. Eu acho que eu fico muito feliz disso, né? Ainda mais com o amor que eu tenho por ele. Eu acho que uma das coisas que faz totalmente sentido. É muito amor! E pra mim é uma coisa muito grata, muito feliz, porque eu tenho ele na minha vida e eu consigo ter ele como benção na vida de Deus. Então assim, uma das coisas que eu nunca senti na vida. Então todas as vezes que eu sei que o José Vicente, ele é meu amor e eu fiquei grata com todo o meu coração. E pra mim é uma benção de Deus eu ter chegado o José Vicente. Ai, que delícia, mamãe! E aí? Gostoso, né? Gente, a Lulu sempre gostou de brócolis, né filha? Sempre. Eu amo também. Como é que você chamava mesmo? Você lembra? Uhum. Como é que era? Lavorizinha de saúde. Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Que tá tudo bem, graças a Deus. Eu fiquei de passar pra vocês a dica que eu recebi da Vanessa, né? Eu vou compartilhar, tá? Antes de falar disso, vou até perguntar aqui pra vocês, talvez vocês saibam me dizer. O José Vicente, ele tá tendo um pouco de gases, não é cólica. E eu não sei se isso tem a ver com a minha alimentação. Vou até procurar nutricionista pra falar sobre isso. Não sei se de repente algo que eu tô comendo... Grãos assim eu já tirei, né? Feijão, grão de bico, lentilha, que são coisas que a gente sabe, né? Que podem causar gases. Mas não sei se tem outros alimentos, coisas do meu dia a dia que de repente eu consumo. Mesmo tendo uma alimentação saudável. Mas que de repente possa tá provocando isso nele, sabe? Sobre a dica da Vanessa pras madrugadas, pra tentar esticar um pouco ali o sono do José Vicente. Agora gente, só uma observação. Isso daí é uma orientação muito voltada pro José Vicente, tá? Então vou passar aqui pra vocês. Mas sempre importante lembrar de procurar o pediatra do seu bebezinho, né? Consultar, enfim. Porque cada bebezinho tem as suas especificidades, tá bom? Mas qual foi no caso do José Vicente a orientação que ela me passou? Tem dois dias que eu tô testando essa dica. No primeiro não funcionou tão bem porque foi aquela noite que eu contei pra vocês, né? Que o José Vicente acordou, depois a Lulu acordou. Aí na hora que ele tava dormindo ela... Enfim. De repente estavam os dois acordados ao mesmo tempo. Aí até me perguntaram, que hora que você dorme? Nessa noite eu não dormi. Mas faz parte, tá tudo bem. Mas enfim. Normalmente de madrugada, na hora que a gente vai amamentar o bebezinho, a gente tá com muito sono, muito cansaço, não é verdade? E aí a gente tá muito cansada, né? Então o que que acontece? Na hora de amamentar, acaba que a gente amamenta assim muito rapidinho, né? O bebê também acaba pegando no sono ali no colinho muito rápido e a mamada não é tão efetiva. Então em pouco tempo, como o estômago do bebê é muito pequenininho ainda, em pouco tempo ele já tá com fome e quer mamar de novo e por isso acorda muito rápido. Então ela falou, mas Ju, acorda mesmo, se sente assim bem... Procura ficar desperta pra fazer uma mamada pra ele efetiva. Então assim, pra ele conseguir mamar do jeito que ele mama durante o dia. Normalmente como é que ele tem mamado durante o dia? Eu comentei com vocês, né, no vídeo. Ele mama ali alguns minutos, para, descansa, às vezes até tira um cochilo, mama de novo, para, descansa e mama de novo. Então tentar manter esse ritmo também na madrugada, pra ele ficar com o estomagozinho cheio e aí fazer uma soneca mais longa, dormir por mais tempo como acontece ao longo do dia. Enfim, foi essa a dica que ela passou. Se vocês acharem que vale, eu explico com um pouco mais de detalhes. Faço um vídeo e coloco no feed pra deixar lá registrado pra vocês. Mas tem sido muito legal, apesar de ser segundo filho, né, sinto que eu tô aprendendo um monte de coisas novas, reaprendendo outras. Então também tem o fato, né, de ser um outro bebê. Então hoje o Zé Vicente tem as necessidades dele, que são diferentes das necessidades que a Lulu tinha quando era uma bebezinha recém-nascida. E eu sei, a gente tem essa consciência que vai ser assim sempre, né. Cada um com as suas particularidades. Então se vocês quiserem, me fala. Eu gravo um vídeo, deixo registrado lá no feed. E também vou trazendo aqui, conforme eu for recebendo dicas legais, importantes, que eu sinto que pra mim tá funcionando. Aí eu venho compartilhar com vocês. Combinado?